A idade é relativa, porque muitas vezes essas meninas que me procuram com 12, 13 anos pra fazer uma cirurgia, elas são muito maduras em relação à cirurgia e é o que elas querem, porque realmente é uma coisa que incomoda muito. Então são narizes que às vezes são... que acabam atrapalhando o desenvolvimento da autoestima dela. Então nessa fase de adolescência é complicado você... Sofre bullying, né? Isso, exatamente. Então normalmente essas meninas mais jovens que me procuram tem muitas vezes uma maturidade em relação à cirurgia maior do que pacientes de 20, 30 anos que acabam procurando depois por uma certa vaidade. Você falou de pele, vamos agora para um bate-papo um pouco mais prático aqui, né? O que você pode falar sobre os tipos de pele, inclusive da cor da pele da pessoa, o que ajuda e o que atrapalha na rinoplastia? Olha, se a gente for pensar o nariz como uma escultura, que realmente a gente esculpe o nariz ali dentro, com cartilagem. E aí vamos supor que você tem uma escultura, você vai cobrir essa escultura. Você pode cobrir ela com uma seda, você pode cobrir ela com uma malha, você pode cobrir ela com um edredom. Então cada uma delas vai dar um certo grau de... vai ter uma vantagem e uma desvantagem. Então, por exemplo, você vai cobrir aquela escultura com uma seda, vai ficar quase todos os detalhes da escultura marcando e se tiver alguma imperfeição também é mais fácil isso aí aparecer pela seda. Então seria uma pele muito fina, que a vantagem, por exemplo, é que ela consegue mostrar a estrutura porque está por baixo dela, mas tem a desvantagem de qualquer irregularidadezinha, qualquer afundamento ela também marca. Vamos jogar uma malha por cima. A gente vê que a malha ela consegue dar o formato por baixo, mas algumas pequenas irregularidades, quininhas ali que pode ter na escultura, ela vai camuflar. É uma pele intermediária, que a vantagem dela é o meu tipo de pele preferida, né? Porque a pele muito fina também é ruim de marcar tudo. Dá muito trabalho para colocar, tem que preencher com cartilagem, todos os afundamentozinhos, todas as transições. Essa pele intermediária já não e ela também, a pele fina encha pouco. Essa pele intermediária, essa intermediária é um espectro grande, né? Então ela pode ser uma intermediária para fina e uma intermediária para grossa. Mas é o tipo de pele que eu mais gosto para cirurgia e ela costuma inchar também menos no pós-operatório. E aí tem pele grossa, que é mais de narizes negróides, asiáticos, também tem um pouquinho de pele grossa. E também varia, tem nariz calcasiano, que também a pessoa tem pele grossa. A cor da pele influencia também? Então, nariz negróide e asiático normalmente tem pele mais grossa. E aí são peles que são mais difíceis de você conseguir definição. Então normalmente são narizes de aumento, felizmente. Porque se a pessoa tem um nariz pequeno, que nem nariz negróide e asiático, a gente aumentando esse nariz, a gente estica essa pele. Então a gente consegue uma definição melhor. A grande questão que é difícil, até comentei no exemplo anterior, é quando você tem uma pele grossa e um nariz grande e você quer diminuir. Que aí você não consegue dar uma definição tão boa por conta disso. Então, quando a pele é grossa, normalmente seu nariz de aumento, você consegue até uma definição razoável nisso. E a desvantagem também é que ela enche um pouquinho mais. Vou falar de idade. Tem idade, uma melhor idade, para se fazer uma cirurgia plástica no nariz? Ó, homens normalmente eu não opero antes dos 17 por conta do crescimento. E também é difícil vir homens procurarem antes disso, porque não é uma coisa que acaba incomodando muito na infância e adolescência. Menina já é diferente. Menina, normalmente 3 anos depois da menstruação, ela já parou de crescer. E a idade é relativa. Porque muitas vezes, essas meninas que me procuram com 12, 13 anos para fazer uma cirurgia, elas são muito maduras em relação à cirurgia e ao que elas querem. Porque realmente é uma coisa que incomoda muito. Então são narizes que às vezes são... Que acabam atrapalhando o desenvolvimento da autoestima dela. Então nessa fase da adolescência, é complicado você... Sofre bullying, né? Isso, exatamente. Então normalmente, essas meninas mais jovens que me procuram, tem muitas vezes uma maturidade em relação à cirurgia maior do que pacientes de 20, 30 anos que acabam procurando depois por uma certa vaidade. Então, eu não tenho idade mínima. Assim, normalmente, pelo menos tem que ter parado de crescer. Ah, está com 12 anos, está sofrendo com o nariz e quer operar? Sem problema. Que nem eu falei, a maturidade, normalmente, é muito boa. Tem uma avaliação psicológica sempre, né? Minha, da minha enfermeira. Elas passam por uma psicóloga também. Então a gente não opera ninguém que não esteja preparado para a cirurgia. Então os pais têm que estar conscientes, têm que ter apoio familiar, têm que ter tudo. Se você opera uma criança com 12 anos, 13, que seja aí, né? Que está sofrendo com autoestima. Aquela cirurgia definitiva depois vai crescer com a perfeição depois do ato cirúrgico? Ou depois de 10, 20 anos vai ter que fazer alguma correção? Então, da forma que tem sido feita a rinoplastia hoje, a ideia é que faça a cirurgia para que o nariz não mude mais. Ele vai alterando com o passar do primeiro, segundo ano. Questão mais de murchar a pele. E pode ter algumas alterações, mas o que acontecia antes é que o nariz era feito de uma forma não muito bem estruturada. Então colocava o enxerto, que era um enxerto livre. É como se fosse uma estaca na areia. Coloca lá o enxerto, ele levanta a ponta inicialmente, mas normalmente os médicos hipercorrigiam. Levantavam demais porque sabiam que aquela ponta vai cair. Hoje em dia a gente faz um enxerto que ele é apoiado no sépto. O sépto é essa parte, se todo mundo apertar aqui o nariz na ponta, vai bater numa parte dura. Isso aí ele não muda. Então a gente estrutura os enxertos fixados nessa estrutura do nariz. De forma que eles fiquem bem presos e que não mudem com o tempo. Então a ideia de hoje em dia, por isso que a cirurgia chama de rinoplastia estruturada, é que a gente faça uma estrutura forte para que o nariz não tenha muita modificação com o tempo. Agora a média mesmo do dia a dia das pessoas que procuram fazer a correção, né? A cirurgia plástica do nariz está na faixa de qual idade? Tanto homem como mulher? Ah, eu acho que de uns 22, uns 35. Então, quer dizer, na idade adulta mesmo. Voltando para o tema da idade, a gente percebe que as pessoas mais idosas, a gente vai percebendo um volume a cada ano que passa do nariz, né? Até olhando aí aquela pessoa de mais idade, 50, 60, 70 anos, lógico, eu acredito que não vai fazer cirurgia. Mas você percebe um nariz bastante volumoso, né? Aqui se deve isso e nesse caso tem como corrigir? Bom, o volume, na verdade o que acontece com o tempo é que o nariz acaba cedendo, né? Essa questão que eu falei que ele vai caindo com o tempo. O nariz tem uns ligamentos, então quando vai passando o tempo, vai a gravidade, vai agindo e esse ligamento vai afrouxando e a ponta vai caindo. O volume, normalmente, a cartilagem pode ir aumentando um pouquinho com o tempo, mas não muito. E também a pele, dependendo das pessoas, também pode ir espessando um pouco mais e fazendo mais volume na ponta. Mas o principal que a gente vê com o passar do tempo é realmente a queda da ponta nasal, em paciência que tem predisposição a isso, que aí ele acaba ficando mais longo, mais caído por conta disso. Qual é o... Existe um nariz modelo hoje, né? Porque tem pessoas que querem ter um lábio de um determinado artista. E nariz, tem um modelo aí hoje universal? Que a menina chega ou até mesmo o homem? Olha, a gente sempre fala que a gente consegue fazer o melhor nariz para aquele nariz. Então não dá para olhar um determinado nariz e falar, eu quero esse. Não, porque você tem uma anatomia facial, tem muitas variações que as pessoas não prestam atenção. Mas, por exemplo, se a gente olhar uma pessoa de perfil, muitas vezes a testa é bem mais para trás do que a boca e aí o nariz parece ser mais longo. Ou a testa é muito para frente, parece o nariz muito encurtado. Tem a distância entre o lábio e o olho, que às vezes, se for mais longo também, o nariz vai acabar sendo mais longo. Então tem muitas variações que não dá para transportar um nariz de uma pessoa na outra. Mas, formato da ponta, por exemplo. Eu consegui meio que padronizar com aquele meu molde, que é um formato quase que ideal para todas as pontas. Então eu uso ele em todas as minhas cirurgias. Os narizes ficam diferentes por conta dessas variações, mas o formato da ponta normalmente fica parecido. Que é realmente o formato ideal, que você estuda em livro e tal. Aquele formato com uma certa curvatura no infratípico, essa parte aqui de baixo. Uma definição de ponto em uma certa altura, não muito levantada, nem muito para baixo. Mas existem alguns padrões, mas os narizes diferem muito entre si. Então não dá para chegar com o nariz de fulano e tentar transpor na cirurgia. Tem pele, tem muitas coisas que interferem nisso. Agora, durante a sua consulta, eu queria entender um pouco essa conversa que você tem com o paciente em cima dessa pergunta. Eu gostaria de ter esse nariz. Então essa conversa com o paciente, ela fica bem clara. Olha, esse artista ou esse modelo que você está colocando para o teu tipo de face, para o teu tipo de pele não dá. E a pessoa aceita isso, ela fica frustrada. Como que é? Não, na verdade, para a minha consulta, eu peço referências de narizes que ela gosta. Porque eu consegui entender daí qual o tipo de nariz que ela prefere. Ah, o nariz com a ponta mais levantada, o nariz com o dorso mais curvado. É mais para isso. Mas os pacientes de hoje estão muito cientes. Eles querem assim, falar... Eles já chegam... Raro que algum chegue assim, ah, eu quero esse nariz dessa pessoa. Eu falo, não, eu quero um nariz que fique natural e harmônico com o meu rosto. Então as pessoas hoje não procuram o nariz de outra pessoa. Elas querem um nariz que combine com ela. Então eu acabo não tendo muito esse tipo de problema. E eu peço referências para entender qual a preferência em relação a alguns padrões de nariz que ela gosta. E ver se eu consigo alcançar isso na cirurgia dela também. E o teu objetivo é só a plástica do nariz ou problemas na respiração você também opera? Ou você ficou especialista na plástica? Assim, você não pode desvistilhar uma coisa na outra. Por exemplo, um paciente tem só desvio de septo e hipertrofia de cornetos. Não quer mexer na parte estética. Eu não opero. Mas a maioria dos meus pacientes que vêm para uma cirurgia de rinoplastia, normalmente tem algum problema funcional. Porque sempre a cirurgia, a estética está aliada à função. Então, por exemplo, tem pacientes que tem a cartilagem, a maioria tem essa cartilagem meio recurvada. Quando ela é recurvada, como a minha, né? Não sei se o pessoal, eles conseguem me ver, né? Sim. Essa camerazinha aí na tua frente, eles estão te vendo. É, a minha cartilagem é um pouco recurvada. E aqui, faz um certo afundamento aqui na parte lateral. A hora que eu respiro, ela fecha um pouquinho. Por quê? Porque ela recurva e vem na região da válvula e tem uma certa fragilidade. Então, na cirurgia, o que eu faço? Eu conserto essa curvatura e coloco um enxerto na parede lateral. Então, as pessoas normalmente respiram muito melhor do que antes da cirurgia. Também, quando tem problema de corneto, a gente faz uma cauterização ou usa um laser de CO2 também para diminuir o volume dele ou tira um pedaço e também corrige desvio de septo. Então, na cirurgia de rinoplastia, ela sempre tem um componente funcional que vai melhorar a respiração do paciente. Mas se o paciente procurar só para a parte funcional, se for um problema de válvula nasal, por exemplo, aí sim opera. Então, muitas casas de rinoplastias antigas que vinham, ah, está com essa parte mais redondinha, cortavam fora a cartilagem. E aí, a parede lateral colapsava e aí eu faço uma rinoplastia. Ela acaba sendo estética sempre, porque eu não vou fazer só, não vou só colocar um enxerto aqui para melhorar a respiração. Eu já faço todo o nariz, que normalmente também a estética está alterada. A estética está alterada e eu corrijo a função junto. A estética está alterada e eu vou fazer só, não vou fazer só.